Galera, o que eu mais temia de acontecer aqui na série de GTA V Mods aconteceu. Hoje nós vamos dar fuga, vamos fugir da polícia com uma viatura da polícia. É isso mesmo que você entendeu. Já ficou curioso e ansioso pra ver como vai ser? Já deixa aquele seu like, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Agora chega de enrolação e sim, bora conviver! É o seguinte galera, hoje nós vamos dar fuga da polícia aqui na série de GTA V Mods usando uma viatura da polícia rapaziada. É isso mesmo mano, vamos estar usando uma viatura da polícia, vamos roubar essa viatura da polícia e vamos dar fuga, tentar dar fuga aqui no GTA V, beleza galera? Quem pediu galera? Quem fez esse pedido aí mano? Eu achei estranho rapaziada, mas eu não vou mentir pra vocês, eu já estava esperando que isso fosse acontecer um dia, beleza? Quem pediu galera, esse vídeo de hoje, foi o nosso mano Luiz Game, galera. Ele comentou o seguinte, RD, sou muito seu fã e queria que tu desse fuga com a viatura da polícia. Olha isso mano, ele pediu pra gente dar fuga da polícia com a viatura da própria polícia, galera. É muita ousadia pra um bandido aqui no GTA V, não é? Mas com 462 likes, o comentário dele foi o comentário escolhido, então tem muita gente que quer ver isso aí, beleza? Um salve pra você Luiz Game, tamo junto meu rei. E olha isso aqui galera, vamos estar roubando uma viatura da polícia e vamos estar dando fuga aqui no GTA V, beleza? Porém não vai ser uma viatura qualquer galera, como vocês podem ver ali embaixo ó, tá tendo um evento aqui no batalhão de Paleto Bay, galera. Tem muita polícia aqui mano, tem muita polícia. Do que se trata esse evento? Parece que tem uma nova viatura, ok? Uma viatura da polícia americana chegando aqui pra polícia aqui de Paleto Bay, rapaziada. No caso aqui com os mods pra polícia aqui do Brasil, beleza mano? E é uma super viatura galera, é uma Mercedes AMG GTR, galera. Uma viatura aí muito top, beleza? Ela vai ser apresentada aqui pra toda a polícia aqui de Paleto Bay. E logo logo pra toda a polícia aqui do GTA V, ok? Tem três modelos dele aqui só galera, só três modelos dele aqui no GTA V, mano. Aqui no mapa do GTA V, aqui na cidade de Los Santos, beleza? E é o seguinte, a gente vai estar roubando um desses modelos e vamos estar tentando dar fuga da polícia, ok? Porém tem muito policial aqui galera, eu tô aqui disfarçado com a roupa do exército mano, pra eles já não atirarem em mim logo de cara, beleza? Porém tem muito policial aqui galera e eu vou estar pregando bala neles mano, vai ser o jeito da gente conseguir né mano, pegar aí essa viatura, beleza rapaziada? Porque mano, se a gente chegar e entrar na viatura ali, vai ser muito tiro que a gente vai tomar e aí não compensa, beleza? Eu vou estar pousando aqui a minha mochila jata em cima do batalhão aqui de Paleto Bay e vou estar começando a baguncinha galera. E lembrando, a viatura não tem nem como a gente tunar mano, então deu ruim galera. Ok mano ó, três policiais já foram pra bala rapaziada, um monte, um monte, eu tô mandando todo mundo pra bala ó, até os do FBI que estão lá mano ó, até os do FBI que estão lá vão ir pra bala galera. Beleza, 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 olha lá mano, o cara não morreu ainda não mano, o cara não morreu ainda rapaziada, vai pra bala meu parceiro. Nossa eu tô tomando tiro das costas mano, tô tomando tiro das costas galera, o policial deu a volta em mim aqui mano. Tem mais policiais aqui galera, aqui ó, policial escondido aqui mano, policial escondido aqui, calmou, 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 beleza. Tem mais aqui pra baixo, tem mais aqui pra baixo, mano do céu, vai dar muito ruim galera, vai dar muito ruim. Meu policiais já tá indo pra bala, o helicóptero já tá chegando aqui ó, o helicóptero águia galera. Olha aquilo ali, olha isso aqui mano, vamos tentar derrubar esse helicóptero, vamos tentar derrubar esse helicóptero galera. Vamos tentar derrubar esse helicóptero, tá chegando muita polícia mano. Derrubou o helicóptero galera, derrubou o helicóptero, derrubou o helicóptero, cai parceiro. Nossa mano, nossa, nossa, explodiu na árvore galera. Mano, vamos parar de enrolação galera, que tem muita polícia aqui mano, quanto mais chegar, esse cara tá vivo ainda mano. Quanto mais chegar galera, pior. Ai mano, tô tomando muito tiro rapaziada. Vamos entrar aqui dentro da viatura e vamos embora rapaziada. Meu Deus do céu, olha a quantidade de polícia aqui mano. Olha a quantidade de polícia aqui galera, ai ai ai, já acabou meu colete mano. Tô sem colete galera, vou ligar a sirene também mano, tô de viatura. Meu Deus do céu, tamo dando fuga da polícia, de viatura da polícia galera. Liguei a sirene também, beleza. E o bom que, ai ai ai, é um bloqueio galera. O bom que ela é bem rápida mano. Nossa, bati na quina ali mano, não vi aquela quina ali rapaziada. Mosquei na missão mano, não vi aquela quina ali galera. Vambora, 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 vambora. Vambora galera, vambora, vambora, vambora. Essa viatura é rápida galera, essa Mercedes aqui é rápida mano. Mas deixa eu mosquei na missão, olha a viatura capotando ali. Deu ruim, ai ai ai, ai ai. Nossa senhora meu irmão. Consegui driblar a viatura ali, passei no meio dela. Olha a viatura ali capotando rapaziada. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Nossa galera, tem um cerco aqui na frente mano. Mas eu, de forma alguma, eu vou entrar na estrada de terra. Galera, tá dando ruim mano. Eu tô sem colete já rapaziada. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô sem colete. Nossa senhora, bateu de frente ali. Ai, ai, ai. E tamo com quatro estrelas de procurado galera. Quatro estrelas. É muita coisa mano. Nossa velho, tô tomando muito tiro mano. Tô tomando muito tiro galera. Minha vida já tá pela metade mano. Minha vida já tá pela metade galera. Olha aí o interior da viatura pra vocês galera. Bonito né mano. Bonito, bonito, bonito. Se a gente conseguir galera, concretizar essa fuga aqui mano. No próximo vídeo, beleza. A gente vai tá fazendo... Ai, ai, ai mano. Tô tomando muito tiro. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma modificação. Vou fazer um negócio aqui galera. Que eu não recomendo vocês fazerem, beleza. Mas eu vou tá fazendo mano. Vou entrar no Forte Zancudo. No próximo vídeo, a gente vai tá trazendo um vídeo com essa viatura aqui. Mas sem a camuflagem rapaziada. A gente vai tirar aí a camuflagem dela, beleza. Vou entrar no Forte Zancudo galera. E sair lá pra aquele outro lado, beleza. Cuidado com o tanque de guerra. Ó o tanque de guerra, ó o tanque de guerra. Nossa mano. E o medo do tanque de guerra dar um tiro em mim galera. A gente vai tá galera, tirando a camuflagem dela, beleza. E deixando ela como se fosse um carro padrão. Não vai ser mais a viatura. Tranquilo? Olha isso mano. Olha essas rivalidades aéreas rapaziada. E aí a gente vai tá tentando dar a fuga da polícia de Mercedes AMG GTR galera. Porém, sem camuflagem né mano. Nossa senhora. Quase que o tanque pega a chute galera. Tamo dentro do Forte Zancudo mano. Quatro estrelas de procurada. A gente vai lá e acha que não tá bom não. E entra dentro do Forte Zancudo ainda. Sai fora soldado. Ai é. Nossa. Quase que o soldado me matou mano. Aí lá vem um jipe chato galera. Sai fora jipe. Beleza, 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 beleza. Galera eu tenho que conseguir ir pra cidade galera. Sai fora jipe. Sai fora, sai fora, sai fora. Eu tenho que conseguir ir pra cidade galera. Tenho que conseguir ir pra cidade mano. Aqui no interior vai ser difícil a gente conseguir dar a fuga. Porque tem polícia pra todo lado. Sai carro, sai carro. Meu Deus do céu mano. O carro ali tá trabalhando junto com a polícia. Vambora, 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 vambora. Minha vida tá pela metade galera. Tô com muito medo de tomar tiro mano. Porque se eu tomar muito tiro eu vou morrer. Olha lá, olha lá. Olha lá. Minha vida já tá pela metade mano. Tô sem colete. Meu amigo. Quatro estrelas galera. Vocês nem tão vendo as estrelas. Minha câmera tá em cima. Mas tamo com quatro estrelas de procurado galera. Sai. Nossa. Sai fora. Sai fora. Olha isso mano. A viatura capotando ali meu irmão. Vai pra lá que eu vou pra cá. Galera do céu. Tem muita polícia vindo atrás da gente mano. Muita polícia. Chega de sirene. Pelo amor de Deus. Desliga essa sirene um pouquinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa galera. Essa pedaça aqui mano. Eu não gosto de passar nele de jeito nenhum. Porque os carros fecham a gente. A polícia fecha a gente. E a gente sempre sai da pista e acaba batendo mano. E o trânsito tá intenso aqui galera. Ai. Saindo da pista. Já batemos. Quebrando a maceca ali. Nossa. Um caveirão aqui mano. Meu amigo galera. É muita polícia mano. É muita polícia. O bom que a blindagem dessa viatura aqui tá dando conta hein rapaziada. Tá dando conta mano. Nossa. Que paz que é com a sirene desligada galera. Olha aí. A gente saindo da pista ó. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu mano. Esses bloqueios deles que são chatos rapaziada. Olha aqui. Olha aqui. Mais viaturas. Mais viaturas. Mais viaturas. Ai, ai. Nossa. Bateu no carro aqui mano. Sai fora a polícia. Sai fora a polícia. Eu tenho que conseguir chegar na... Nossa mano. Tenho que conseguir chegar na cidade galera. Ai, ai, ai. Nossa. Quase que eu morri. Meu Deus do céu. Quase que eu morri. Vim pro meio do mato. Vim pro meio do mato. Liga a sirene meu irmão. É situação de emergência que é agora rapaziada. Situação de emergência mano. Quase porque eu fui pra vala galera. Olha isso mano. Tamo dentro da fazenda aqui galera. Tamo dentro da fazenda galera. Tamo dentro da fazenda mano. Tamo dentro da fazenda. Tamo ficando cercado dentro da fazenda rapaziada. Tamo ficando cercado. Os helicópteros tamo aí ó. Na nossa cola galera. Ai, 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 ai. Nossa. Sai por aqui vai ser bobeira. Bobeira, 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 bobeira. Bobeira, bobeira, bobeira. Vambora, 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 vambora. Meu amigo, o que que eu vim fazer dentro dessa fazenda? Tem muita polícia aqui na porta. Olha isso. Achou que ia me fechar, porém não conseguiu não. Vambora galera, vambora, vambora mano. Coloca a primeira pessoa. Olha isso rapaziada. Tamo acelerando com tudo mano, ó. Sai da frente FB. Nossa mano. Quase. Até FB tá vindo na nossa cola aqui galera. Tamo chegando na cidade galera. Chegamos na cidade, já é mais tranquilo. Mais tranquilo nada né mano. Tamo com quatro estrelas. Olha aí mano, olha no safe aqui. Sai. Nossa mano, tive que dar um drible ali na viatura. Beleza, tamo dentro da cidade, beleza. Aqui talvez galera, fique mais fácil agora. Sai parceiro, sai parceiro. Por conta dos becos galera. A gente usando os becos aí. A gente tem mais chance de conseguir fugir da polícia mano. Porém que essa sirene ligada não vai dar não né Robert. Eu poderia desligar essa sirene. Beleza, desliguei a sirene galera. Ok mano, tamo na cidade. A viatura, as polícia já sabem onde a gente tá, beleza. Porém a gente tem que dar um jeito. Esse beco aqui tem saída. Eu não conheço muito bem esses becos aqui galera. Onde eu tô entrando agora velho. Esses aqui que eu tô entrando agora eu não conheço muito bem rapaziada. Esse daqui. Não, esse daqui não tem saída não rapaziada. Esse daqui tem né. Beleza. Nossa mano, tinha uma viatura atrás de mim rapaziada. Passou ali igual um fantasma, você viu? Nossa mano, tenho que conseguir despistar galera. Consegui despistar. Eu não acho que dá pra gente entrar dentro da Los Santos Customs com essa viatura galera. Mas a gente tem que seguir um local pra gente despistar mano. Vou tentar não ir pro túnel agora galera. O túnel mano. Só de último... Última opção mano. Se a gente ver que tá muito difícil a gente tenta ir pro túnel galera. Sai. Falou. Olha isso galera. A gente tá ficando cercado mano. Isso sim galera. Tamo ficando cercado mano. Tamo ficando cercado galera. Sai, 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 sai. O helicóptero tá na nossa cola aqui mano. Dois helicópteros ainda por cima né. Não é um só não mano. São dois helicópteros aqui galera. Na nossa cola. Olha o shopping aqui mano. Olha o shopping. Ai, ai, ai. Passei da entrada. Beleza, beleza. Os helicópteros estão esperando a gente aqui dentro do shopping. Beleza. A polícia sabe que a gente entrou no shopping. Porém eles não sabem exatamente onde eu tô galera. Deu um baile deles ali mano. Se a Los Santos Customs abrisse pra essa viatura mano. Seria perfeito galera. Mas não abre. Mentira que a Los Santos Customs consegue modificar uma viatura mano. Olha o estado dela galera. Ela tá toda quebrada mano. Tá toda quebrada. Vamos consertar o veículo aqui. Beleza. Vou mexer na cor galera. Não tem muita coisa pra gente mexer na cor. Mas eu acho que a gente consegue modificar ela um pouquinho. Tipo, cadê? Olha aqui ó. Tá vendo? A gente consegue tipo... Nossa mano. Agora eles vão saber qual que é a gente não. Vai mudar muito aí a nossa viatura. Beleza. Vamos escolher aqui ó. Tipo, um rosa. Não mano. É um rosa. Vai deixar ela bem descaracterizada aí. Bem diferente do que a viatura que eles estavam procurando. Né rapaziada. Vamos rebaixar ela também aqui. Beleza. Turbo já tá instalado mano. Janela galera. Vamos colocar um estufilme aí escuro. E tá pronto galera. A nossa tunagem mano. Meu Deus do céu. Eu não acredito que a gente conseguiu galera. De verdade. Eu não acredito que a polícia tomou um baile desse mano. Eu não acredito que a polícia tomou um baile desse mano. Olha isso. Mercedes AMG GTR. Da polícia galera. A gente deu um baile muito lindo na polícia. Pelo shopping. Beleza. Debaixo do shopping ali. Certo. Olha aí mano. Eles já até estacionaram as viaturas. Não sabem mais onde procurar. Tão conversando ali mano. Onde será que o cara tava? O cara sumiu mano. Pois é galera. Não dá pra saber mais. Porque agora mudou muito a nossa viatura aí. Depois que a gente entrou na Los Santos Cousums. E mudamos a cor dela rapaziada. Tô de bobeira mano. Tô de bobeira. E a fuga foi rápida galera. Eu disse a vocês que depois que a gente chegasse na cidade mano. A fuga iria ser rápida galera. E foi rápida mano. A fuga foi rápida. A gente conseguiu chegar na cidade. Usar os becos né mano. E despistar aí a polícia o mais rápido possível mano. Olha isso. Olha isso. Agora é só acelerar com a mercedona aí galera ó. Agora no próximo episódio. Eu vou. No próximo episódio galera. Eu não vou escolher. Opa. 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 Ninguém viu. Ninguém viu. Eu não vou estar escolhendo comentários. Pode comentar. Pode comentar. Beleza. Porém. Para o próximo episódio. Eu não vou estar escolhendo comentários. A partir desse vídeo. Beleza. Que talvez no próximo episódio. Eu vou estar trazendo aí rapaziada. Uma fuga com a Mercedes AMG GTR. Porém sem ser da polícia. Beleza. Porque a gente vai tirar toda essa camuflagem aí da polícia mano. E deixar ela como se fosse um carro normal. Beleza galera. Mas é isso aí mano. Conseguimos a fuga aí da polícia. Com a viatura da polícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado mano. Deixa aquele likezão. Se inscreve aí no canal. Caso seja a sua primeira vez. Você é muito bem vindo aqui. E tamo junto mano. Muito obrigado galera. A todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.